Boa tarde, internauta, 12 horas e 48 minutos, TVWS nas informações, na notícia, em tempo real com você. A previsão é de mais chuva, agora à tarde ou hoje à noite. TVWS aí, falta de energia, a demanda Instagram aí da Neo Energia na zona rural trabalhando pra deixar tudo conectado, a energia de volta, falta de energia pra todo lado, de internet. Também, falta também aí sinal da Vivo, sinal da Tim, da Oi. Virou uma burocracia, gente, a bagaceira total aqui no estado de Pernambuco, Serrita, Pernambuco. Zona rural bem chovido e a previsão é de mais chuva forte. Fevereiro terminou e vai entrar o mês de março, o cacau caindo. Então, TVWS, se liga aí, preparo, muitos relâmpagas do trovão, desligue todos os aparelhos de eletrodomésticos aí pra você não ter um prejuízo, não queimar onde a Tecnobai aí no sítio Serrota aí já consertou a torre que ontem de tardezinha acho que desceu um raio lá, mas deu um tiro de lascar tudo aqui, que nem o pessoal daqui do sítio Serrota me falou agora as informações chegando prontinha, quente da hora com a TVWS, estou na PE 507, Serrita, Pernambuco, a informação em tempo real com a TVWS. Se liga aí que voltarei nas 24 horas com mais previsão do tempo pra você e mais chuva na região metropolitana, norte e nordeste, chuvas fortes, vem aí, prepara os internautas que o cacau vai cair. Um bom dia, uma boa tarde a todos vocês. Hoje é 1º de março aí, 12 horas e 50 minutos, 1º de março, 1 de 3 de 2024. Fui e uma boa tarde a todos vocês.